Olha pessoal, mais um vídeo top aqui no meu canal, novamente com o tema 1,99, tá? Já mostrei alguma coisa pra vocês aqui nesse canal, mas é o seguinte, eu fiz um vídeo no meu outro canal, Dicas do Beto, tá? Um vídeo focado, dando ênfase pra esses produtos aqui pra loja de 1,99. Gente, foi um grande sucesso, mais de 5 mil pessoas assistiram, tá? Então nós resolvemos fazer um vídeo pra esse canal também, tá? Dando foco principal aqui pra esses produtos de 1,99, tá? É claro que a gente trabalha com eletrônicos também, né? E a gente vai mostrar pra vocês na sequência, tá bom? Então, gente, ó, rapidinho, sem enrolação, vamos direto pro vídeo, mas antes, a gente quer pedir o like pra vocês aí, deixa like no vídeo e agradecer, né, a grande repercussão do último vídeo. Nós pedimos pra vocês comentarem aí de que estado vocês são, tá? Então, muito número de likes, todo mundo comentando aí, eu sou da Bahia, eu sou de Pernambuco, eu sou do Rio Grande do Sul, porque é importante isso aí, gente, porque de acordo com o seu estado, a Vera vai conseguir saber o que é melhor pro frete de vocês. Exatamente. Se é correio, se é transportador, então é muito importante, tá? Dá like, hein, gente? É isso aí. Além de ajudar o vídeo pra chegar pra mais pessoas. Bastante. Chega pra muita gente. Chega de enrolação agora, né, Vera? E bora pra esse vídeo. Vambora, Beto. Vamos lá, então, gente, ó, vídeo muito legal pra vocês, pra essa sessão. É por causa do ano aí, pra ganhar dinheiro, vamos aproveitar, tá? Vamos começar pro produto novo, pilhas, que chegou, que não tinha anteriormente aqui, chegou pilha pra vocês, inclusive, atendendo pedido do pessoal, né? Sim. Bom, são dois tipos de pilha aqui, tá, gente? Aqui, ó, duas caixinhas aqui, ó. A tradicional e a palito, certo? As duas caixas, elas têm 60 pilhas, é isso, Beto? 60 pilhas, Beto. E essa caixa aqui, 60 pilhas, essa também 60, sai a R$25,00 a caixa. R$25,00 a caixa, qualquer uma das duas, né? Qualquer uma das duas. Gente, ó, vem 60 pilhas, tá? Cada pilha sai a R$41,00. R$41,00. São 15 pacotinhos assim, ó, de 4 unidades, tá? Se você quiser destacar e vender solta, também pode vender. Sai a R$41,00 cada pilha. O que o pessoal pede bastante, né, Beto? Exato. Bom, a pilha já foi pra vocês, tá bom? R$25,00 cada caixa de pilha. Isso, Beto, R$25,00. R$25,00, certo? Agora vamos falar dos... Cortador de unha. Cortador de unha. Pode falar, fica à vontade, tá bom? Gente, olha, cortador de unha aqui pra vocês, a cartelinha. A cartelinha vem com 12 unidades. 12 unidades, né? A R$18,00, Beto. R$18,00. Cada cortador de unha sai a quanto? Sendo que cada cortador de unha sai a R$1,50, gente. R$1,50, tá bom? Produto novo que não tinha no vídeo anterior. Agora vamos pras pinças, né? Isso. Cartelinha de pinça aqui também vem uma dúzia. Exato. Sai a quanto? R$12,00, gente. R$12,00. Então, cada pinça vai sair a R$1,00. R$1,00. Dá pra vender aí por R$1,99 tranquilamente, tá? Fita isolante também. Essa aqui chegou e tá vendendo pra caramba. A gente nem mostrou ainda direito pra vocês aí. Só pelo catálogo da loja, que tem um catálogo digital, né? Isso. Então, é o seguinte, gente. Fita isolante é um pacote desse. Vem quantas? Vem com 10 fitas. Está saindo a R$13,00, gente. R$13,00, 10 fitas isolantes. Então, cada uma sai a R$1,30. R$1,30, certo? Pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Fita isolante vende o ano inteiro, beleza? Outro produto que chegou aqui também, atendendo a pedido de vocês aí, são gilete. Então, gente, gilete aqui. Uma cartela dessa vem quantas? 50 giletes, né? 50 giletes. 50 giletes, ó, galera. Cada caixinha dessa daqui... Gente, essa cartela sai a R$15,00. A cartela inteira vem 50 giletes. Sendo que cada caixinha vem 5 giletes. E cada gilete sai R$0,30. R$0,30, exatamente, Beto. Isso aqui vai vender muito bem. A marca boa, a Lorde, que é uma das melhores marcas que tem desde a gente. Beleza, então? Vamos pros barbos da 2 também, que arrebentou, né? Vamos lá, Beto. Ó. Esse aqui vem com 24 unidades aqui, gente, ó. Preço dessas 24 unidades aqui... R$28,80, gente. R$28,80. Cada barbeador sai a R$1,20, gente. R$1,20. Pra vender R$1,99 é pra arrebentar. Dá até pra vender um pouquinho mais, né? Tranquilamente. Lembrando, essa cartela aqui é de duas lâminas. Exato. Tá bom? Agora aqui também os campeões de venda também, que vendem demais. Exatamente. Vamos começar por essa cola aqui, gente, ó, cartela de cola, que vem quantas? Doze colas, né? Isso, vem doze colas, Beto. Doze colas aqui, é... Sai a R$9,60. R$9,60. A cartela, gente. E cada unidade sai a quanto? R$0,80. R$0,80. Isso aí, ó. Fiz um teste com a velha, né? Tá esperto, hein? R$0,80. Vamos lá. Vamos por aqui com as covas de dente, ó. Tem adulto, né? Ó, olha como elas são bonitas, pessoal. Tem adulto e tem infantil também. Olha que bonitinhas infantil, gente, ó. Olha como é bem protegido o produto, tá? Bem embaladinho. É o mesmo preço, tanto a cartela de adulto, quanto a infantil. Quanto tá saindo no cartel, Beto? Sai a R$15,60, pessoal. R$15,60. 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 E quanto sai cada um? Doze unidades. A unidade sai a R$1,30. R$1,30, tá? Tanto a adulto quanto a infantil. Então a infantil também sai R$1,30, né? R$1,30, Beto. Ó, isso aqui vende demais, hein? Vende bastante. Você não trabalha com isso aqui, tá perdendo dinheiro, tá? Outro produto que vendeu demais aqui, a Vera teve que pedir um lote grande, né, Vera? Que acabou muito rápido. São isqueiros, tá, gente? E agora, gente, tem dois tipos de isqueiros diferentes pra vocês aqui. Antigamente era só um tipo aqui, né? É. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, eu vim aqui. É o tradicional, né? É o tradicional, né? Como que é? Esse aqui é aquele de catraquinha, né? Isso, exato. O Beto de catraquinha. Ele sai a R$12,00 a cartela, gente. Com 10 unidades. R$1,20 cada isqueiro, tá, gente? Olha. R$1,20 cada isqueiro. Muito, muito bacana. Em 10 unidades. R$1,20. Cada isqueiro sai a R$1,20. A cartela, gente, sai a R$12,00. R$1,20 cada isqueiro. Beleza. Pra ganhar dinheiro, hein, gente? E agora, gente, ó. Tem aqui esse modelo novo, que é aquele de botão, né? Que aperta aqui, ó. Tipo o Magic Click, tá, gente? Que eu costumo falar. Que sai a R$13,50 e tem 10 unidades. R$1,35 cada isqueiro. R$1,35 cada isqueiro, certo? Pra ganhar dinheiro, viu, gente? Beleza. Aqui é tudo pra ganhar dinheiro mesmo, tá, pessoal? Então, gente, ó. Mínimo de atacado pra enviar o Brasil inteiro, tá? Inteiro. R$200,00. R$200,00, certo? R$200,00, velho. Lembrando, você pode misturar com os produtos de eletrônicos, tá? É só entrar no nosso catálogo digital aí. Você pode comprar produtos por R$1,99 com acessórios, celular, cabos, carregadores, o que você quiser. Lembrando que, ó, a Vegas Eletronics tem um catálogo digital que é super fácil de comprar, tá? Você escolher a quantidade de produto que você quer, vai tudo pro carrinho certinho. O seu pedido já vai vir pronto pra ver aqui, tá? Ela só vai calcular o frete e não vai dar pra vocês. Tá bom? Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo.